Vamos começar? Vamos. Tu vai ter que arranjar um começo em algum lugar, porque não vai ser nada disso. Porque não faz o menor sentido ser isso. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Conversação, o podcast que pela última vez está sendo gravado nos estúdios Mama Manhattan. Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com o Vitor Viana. Isso foi uma piada com o La La Land. Sim. Lucien Chossar. Oi. E o André Barcelos. Olá. Hoje nós vamos falar sobre um filme chamado La La Land, do diretor Damien Chazelle. Conhecido por antes ter feito o Whiplash, algum outro filme que eu não sei. E a gente não fez sobre o Whiplash. Não fez sobre o Whiplash, apesar que a gente conversou bastante sobre fazer. E acabamos com o Whiplash. O Whiplash lançou aqui o quê? Ano retrasado? Ano passado. Ano passado? A gente quase fez, mas não fez. Começo do ano passado. Bem comecinho. E La La Land está sendo extremamente popular, indicado ao Oscar. Eu tenho encontrado pessoas que não falam sobre cinema comigo, querendo falar sobre esse filme. O Lucien também relatou umas coisas assim. Eu vou fazer uma breve sinopse. Se você nunca ouviu o podcast, eu vou contar toda a história do filme aqui agora, nesse momento, brevemente. Então, se você não assistiu, mas a gente faz isso para poder falar sobre o filme livremente, de qualquer maneira. Ele é um musical que acompanha um casal de personagens, interpretado pelo Ryan Gosling pela Emma Stone. Ela é a Mia. Ela é uma atriz, aspirante à atriz. Ela trabalha com garçonete no lugar de bar. Ele é um músico pianista de jazz que quer ter um bar de jazz e fazer o jazz renascer no mundo. Eles acabam cruzando-se na vida. Tem um certo antagonista, mas, eventualmente, eles acabam se transformando num casal. Tem um relacionamento e ele inspira ela a fazer um... Escrever uma peça de teatro de uma mulher só. Um análogo. É. Ele... Ela meio que dá uma... Um incentivo. Um incentivo para ele entrar numa banda com esse velho colega dele, que é extremamente popular, brinca com umas coisas eletrônicas. Com o objetivo de sempre fazer um bar de jazz no final. No final. Juntar dinheiro para fazer um bar de jazz. O negócio da banda dele acaba dando certo. Ele acaba não fazendo a música que ele ama, mas fazendo algo extremamente popular. E ela está nesse processo de fazer a peça dela com uma certa dificuldade. Eles meio que têm uma desavença por conta disso, porque ela joga na cara dele que ele está se comprometendo com a banda a longo prazo e esquecendo do sonho verdadeiro dele, que é ter esse bar de jazz. Ele acaba não conseguindo, por causa disso, indo na estreia do bar de jazz dela, da peça dela. Eles brigam. Ela volta para a cidade natal. Ele recebe uma ligação que querem chamar ela para um filme importante. Ele vai atrás dela. Ele traz ela de volta. E dá certo esse negócio do filme dela. É uma coisa meio que caída do céu. Eles vão construir um filme ao redor da atriz que eles escolherem. Eles acabam escolhendo ela. Ela vai para Paris passar sete meses, parece. Ensaiando, filmando. E eles se dão conta que ele também está em tour. E eles não vão conseguir fazer esse relacionamento continuar. E eles terminam. O filme, já, no final, salta há alguns anos. Ela virou cinco anos. Ela virou uma atriz extremamente famosa, Julia Roberts, da vida. E ela está com marido e filhos. E ela sai com o marido uma noite em Los Angeles, que ela está por lá. E desbarra nesse bar que está tocando jazz. Que é o bar do Seb, Sebastian. Eu não falei o nome dele antes, mas é, sebe o nome dele. Ele está tocando no palco. Ele olha ela. Rola um número musical que fantasia toda a história deles. Como se tivesse tudo dado certo. E o filme termina. Falando assim, ele tem uma estrutura que me lembra um pouco o último filme do Woody Allen que a gente fez. O Café Society. Porque tem esse relacionamento que acaba e eles se reencontram no estabelecimento do cara. E tem esse pouquinho retorno de volta. Imaginam o que teria acontecido. Sobre uma Hollywood antiga. Sim. Esse filme se passa hoje em dia. Mas também muito da parte de musical dele, dos números musicais. E até de um certo espírito dele, ele é muito saudosista. Vocês concordam? Ele é tipo meio que... Se passa hoje em dia, as pessoas têm celulares, mas elas estão sapateando. Eu acho que é o que o filme tenta entregar como novidade até. É atualizar o musical. É pegar um pouco o clássico do musical e contrastar isso com situações modernas. Acho que isso fica meio claro no filme, no começo especialmente, a coisa do engarrafamento, de achar o carro depois de uma festa. Esse tipo de coisa. Então essa é a primeira coisa que o filme tenta entregar para o público de hoje. Estamos atualizando o musical, fazendo isso. E aí tem as coisas do musical clássico, das cores berrantes, que tem desde o começo. Até desde o letreiro do Cinemascope, que aparece no começo. Se abre. Que era uma coisa que existia antes. Ele parte desses elementos visuais também. Ele sempre coloca, digamos, um anos 40, 50, do lado de um anos 2010. Tem uma relação com o filme Juventude Tansiada, do Nicholas Ray. Uma cortina verde do Hitchcock. É, então tem as tacinhas de champanhe redondinha, que aparece numa cena de festa, que tem uma piscina que é igual à piscina do Café Society também, do Woody Allen. E tem toda uma coisa de figurino que remete a filmes também, assim, né? Que tu não sabe direito o que filme é, talvez, mas que tu vê, talvez, um filme do Hitchcock ali, alguma coisa assim também, né? Tu vê um cantando na chuva, talvez, também, uma coisa assim. E tem uma coisa triste em olhar pra esse passado. Tem uma hora que ela passa de carro na frente do cinema, que tava passando de Juventude Tansiada e tá fechada. Tem toda essa relação do jazz do Seb, de que as pessoas não ouvem mais, ninguém tá mais interessado na arte que ele ama, assim. Sim. Então, tem uma relação com isso. Tá passando uma cena agora, ali no fundo, que os personagens estão no planetário, e aí toca a música e eles saem voando, assim. Isso é um, acho que é um bom exemplo do tipo de ingenuidade dos musicais, assim, que o filme tá recuperando. É. Quando eu assisti essa cena, eu pensei, ok, isso num filme antigo é mostrando que eles estão transando, mas você não pode mostrar eles transando. Só que nesse filme é só uma homenagem, assim. Não tem toda uma coisa. Mas o filme fala sobre a coisa da fantasia, assim, né? Os dois personagens, ao mesmo tempo que esse personagem do Sebastião, ele é um cara que quer continuar tocando o jazz puro, como ele chama, esse filme também vai nesse mesmo movimento de tentar se aproximar de uma coisa que tá se perdendo, assim, né? E eu acho que importa menos nesse filme, por exemplo, ser uma fantasia que mascara um desejo sensual do que só o fato de poder fazer uma fantasia, assim, de ainda... Isso tem algum sentimento por isso, assim, por uma coisa que escapa da realidade, assim. Assim, eu fiquei com uma impressão inicial, primeiro, de que esse filme é sobre uma forma de viver e talvez essa forma de viver seja relacionada a uma cidade, que é Los Angeles. Que é ter essa cidade que tem uma economia pulsante no cinema e existem essas pessoas que tentam criar a sua vida a partir disso, assim. Não são as pessoas que têm o dinheiro, mas são as pessoas que querem... Aspiram. Aspiram a surfar nesse dinheiro, assim, né? Só que são pessoas que sonham, justamente. Tem toda uma dimensão sobre o desejo, a fantasia, o sonho, a coisa do cinema, do estrelato, do espetáculo. Meio que ligar a vida ao desejo, assim. E junto com isso, tem a ideia de que eles têm mais ou menos, digamos, 25, 30 anos. Eles já se formaram numa faculdade ou já passaram dessa fase. Então, na fase em que eles têm que ser adultos, talvez, tomar um rumo na vida, né? E tem essa pressão deles. Tem a pressão sobre isso e a pressão do fato de que o que eles desejam é essa coisa que é o espetáculo, essa coisa meio etérea, que tem uma economia forte por trás, mas, ao mesmo tempo, parece meio que uma ilusão, meio que um... O que meio que se arma como drama para os personagens ali é mais ou menos isso, assim, né? Tipo, eu quero formar meu bar de jazz e quero orar pelo jazz, mas eu tenho que ganhar dinheiro ao mesmo tempo, assim, né? E eu tenho que sobreviver, eu tenho que pagar as contas, mas eu quero ser a atriz de cinema famosa ao mesmo tempo, assim. Eles têm meio que o desejo oposto ao personagem da Kristen Stewart, do Café Society, assim. Só que ela acaba virando exatamente o que ela não deseja. E aqui, eles acabam virando exatamente o que eles desejam, assim, né? E junto com essa realidade de ter que pagar as contas da vida adulta e tal, junto com esse antagonismo do mundo em relação a eles, tem as pessoas que se contrapõem a eles também, né? Que são, sei lá, as pessoas que fazem os testes de elenco, assim, que são mostradas como, não sei, pessoas que não estão prestando atenção numa pessoa que está ali indo fazer o teste e tal. Ou o cara do jazz. Ou o cara do jazz, do bar, que quer que ele fique tocando música ruim. Ou o cara da banda também, que quer que ele toque a música mais pop do jazz, assim, e não tanto... O que ele quer tocar. O cara da banda, eu acho que ele coloca mais claramente uma discussão que eu acho que é importante pro filme também, né? Que é da coisa de uma tradição contra a renovação dessa tradição, assim, né? É, ele joga na cara que o Seb, ele é muito tradicionalista e não quer fazer o jazz se tornar algo novo e renovar o jazz. Mas, ao mesmo tempo, quando essa música é encenada no filme, ela não parece ser uma renovação, né? Ela parece ser um espetáculo vazio, assim, né? É, tem... É um contemporâneo. Mas só continuando, aí ele... Exatamente, né? Ele pensa de... Ah, se você quiser renovar o jazz de verdade, você tem que fazer ele chegar em mais pessoas, e de um jeito que as pessoas consigam se aproximar disso pra chegar também nas raízes depois, né? E aí é engraçado, porque vocês falaram do espetáculo vazio, eu acho que quando eles estão ensaiando, parece que tem um pouco mais ali de... De música. E aí depois tem o show que realmente... Tem dançarinas na frente dele, assim. Com dançarinas e a outra música. E culmina pra uma sessão de fotos depois, né? Que daí é só a imagem e não tem a música. E aí é o limite de o quão isso é ridículo. Aquela sessão de fotos é realmente pra dizer isso não dá pé mais, né? É, e é a sessão de fotos que culmina nessa coisa do negócio do espetáculo, né? De tu tá se afastando, sei lá, da arte que tu quer seguir pra conseguir ter uma carreira. E é o que culmina também no afastamento dos dois, porque pra essa sessão de fotos... Ele não pode ver a peça dela. Ele não pode ver a peça. Mas o que que vocês acham desse dilema, disso que é posto pros personagens, assim? Vocês se interessam por isso? Ou vocês acham que o filme tá viajando? Ou não é legal? Essa coisa de isso ser... Encarar a vida adulta e encarar a vida adulta ser o sonho pela arte do espetáculo versus... Tu ter que viver uma vida normal e ter que... ter um emprego num café, qualquer merda, assim? Não, acho válido. Claro. Acho que é... Acho que a vida passa por aí, assim. É interessante o assunto. Sim. Eu acho que é interessante o assunto, principalmente... O Vitor começou a falar... Eu achei que tu ia seguir um caminho, mas é a coisa de o filme... Ser isso também. Também ser um pouco isso, assim, né? Dessa coisa que o garoto que chama ele pra banda falar pra ele, né? Eu ia chegar nesse ponto. Não sei se é exatamente isso, mas... Eu não assisti o Whiplash, que é o filme anterior, mas parece que o Whiplash já é um filme um pouco mais... É... Da coisa do jazz tradicional um pouco. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é um baterista de jazz. Sim. E esse filme parece que ele já tá também nesse universo de trazer... Do musical também atualizado. Como a gente já comentou um pouco, né? Eu não sei se era exatamente isso que tu ia falar. É, não. É, por aí. Mas parece até uma meta... É uma coisa... Um meta diálogo, assim. Sim, é uma coisa que eu acho que esse cara tá pensando, assim. Assim, o Demi Chazelle, ele é o Seb, que ama musical, e que ele se deu conta de que pra fazer as pessoas voltarem a amar musical, ele tem que fazer algo moderninho, mas remetendo a saízes? Eu não diria que é exatamente isso, porque eu acho que isso tá colocado no filme e minimamente ele deve ter consciência disso, assim, né? Não parece que ele tá jogando tão, assim... Não tá se tocando de que isso tá acontecendo, assim. Eu senti um prazer vendo o filme, mas algumas coisas me saltaram aos olhos que é, às vezes, uma precariedade do filme, assim. Nessa tentativa de... Nessa tentativa de, sei lá, reencenar certas coisas, de refantasiar algumas coisas, às vezes tu percebe que os atores não tão muito, sei lá, bem talhados pra uma cena clássica, assim. As coisas escapam, ou o enquadramento não, sei lá, te mostra uma realidade das coisas contemporâneas que não existiam nesses filmes, que não transpareciam. É menos estúdio, né, também. Enfim, mas eu me interesso por esse jogo nesse filme. Pode ser, mas eu acho que eu vou levantar uma outra coisa que coloca isso em questão, que é... O que é o espetáculo nesse filme? Vocês acham que é um filme que tá querendo fazer cenas de musicais bonitinhas pra impressionar e é isso? Então, justamente, eu acho que... Eu acho que tem uma ambiguidade muito violenta no que é o espetáculo nesse filme. Isso é bem interessante, na verdade. O filme começa com duas cenas de musical, praticamente uma do lado da outra e elas dão uma impressão de que é falso, que é meio gratuito, que é meio feio, meio ruim até, que é muito interessante, na verdade, assim. É, eu queria colocar uma coisa sobre essas cenas, assim, né? Quando dá a primeira cena, eu achei que eu não ia aguentar, assim. É, eu... assim, eu vi os primeiros 10 minutos do filme e eu pensei, eu acho que eu vou sair no meio do filme. Eu pensei nisso, assim. Que é a cena do engarfamento e dela saindo pra festa, né? Dela saindo pra festa, isso. Até a dela saindo pra festa ainda é um pouco melhor já, mas... Mas tu acha que vai ser esse tipo de filme, né? É, exato, porque é muito próxima uma da outra. Mas a primeira cena é bizarra, porque eu acho ela até bem virtuosística, assim, do ponto de vista do jogo de câmera e coreografia e tal. E eu acho que esse filme tem uma coisa até... Tem uma, sei lá, um jogo de câmera bom, assim, né? Mas entregar uma coisa desse jeito na primeira cena causa um impacto esquisito, assim, né? Mas aquilo ali é muito... Aquele tipo de musical contemporâneo que tem acontecido, assim, que a gente pode depois comentar, talvez. Mula Rouge, umas coisas assim, talvez. É, que é muita... É, que é aquela coisa meio da Broadway, superprodução, assim, e que a música não é boa exatamente, mas também não é... Não dá pra dizer que é ruim, porque todo mundo tá afinadinho. Sim. Mas, sabe, é tudo bonitinho e tal. Mas é que tu entregar isso sem criar um chão, sem criar personagem, sem criar nada antes, causa um estranhamento de que o espetáculo é meio falso, assim, sabe? Mas, justamente, o filme, ele... Ele acaba tendo pouco musical pra um musical, né? Depois, depois de um tempo, essa coisa vai se diluindo e... É, tem um trecho ali de acho que quase meia hora que não tem um número musical acontecendo, realmente. E a música aparece constantemente, mas de um jeito que também não é desses números, assim, dessas sketches fechadas de uma música. Tipo, tem música no fundo, tem um personagem, né, o Ryan Gosling, sei lá, tocando piano e coisas assim, mas é... Não é essa cena do musical... Meio falso, isso. Super espetacular, falso e tal, né? Como vocês se relacionam com musicais em geral? Vocês gostam de alguns? Eu conheço pouco, tenho que confessar, assim, não tenho muita cultura. Mas a questão de conhecer ou não, eu acho que não é o que o Thiago tá perguntando. É, mais ou menos, a relação que tu tem com o gênero. Mesmo vendo poucos filmes ou não, tu gosta de ver filmes desse tipo? Eu, pessoalmente, detesto. Eu odeio musical, assim, sabe? Cara, o que eu me lembro de ter visto, realmente, é Os Homens Preferem as Loiras. E eu acho um puta filme, assim, é maravilhoso. É, e uma mamia que daí não vale a pena falar. Mas aí tu tá vendo filme a filme e não vendo que tem uma... Que tem um gênero que liga as coisas. Um gênero que liga as coisas, assim. É, sim, mas raramente vejo o gênero. Eu vi poucos dos musicais mais clássicos. Eu não vi, por exemplo, Os Homens Preferem as Loiras. Não vi A Noviça Rebelde. Não vi Cantando na Chuva, pra pensar alguns dos clássicos mais famosos. Eu vi um que eu me lembro, que é o My Fair Lady, que eu acho que é do George Cooke. Sim. Que eu gostei, assim. É, o My Fair Lady é interessante. É. Mas, e acho que... Então, não sei, talvez... Eu gostaria de ver mais o gênero pra poder dizer se... É uma questão do número de músicas, de como as músicas estão ali no filme, de como a encenação dá conta desses números. E aí, dos contemporâneos, assim, sei lá. Ah, eu vi Moulin Rouge, eu vi alguns trechos na TV daquele Os Miseráveis e tal. E aí, eu gosto menos, assim, né? Mas, é... Mas, eu não sei. Eu acho que ele já tem toda uma ideia de vender essas músicas junto, de ganhar a melhor canção do Oscar. De toda uma coisa que tá ali, né? Acaba sendo... Caindo sempre pra um filme que vai ser muito bom na direção de arte. E daí outras coisas ficam prejudicadas, sabe? Eu não sei. Eu acho... E falando disso, o que vocês acham desse filme pro gênero musical? Então, falei que não vi muitos filmes do gênero, mas... A ideia que eu faço desse gênero é que tem essa coisa do virtuosismo mesmo, assim. É a coreografia, é a voz que entra em harmonia com a forma visual e tal. Eu acho que esse filme... É engraçado esse filme. Porque tem essa coisa... Tu tava falando do virtuosismo dessa primeira sequência no trânsito. Eu acho... Na real, eu gosto da sequência, assim. Justamente por esse estranhamento bizarro. Aquelas pessoas dançando em cima dos carros. Onde eu tava indo. Só que eu acho que a coisa com relação ao gênero nesse filme é que esses atores não sabem fazer esse gênero. Também tem isso, assim. Eles não são... São os protagonistas mesmo. São os protagonistas, assim. Eu acho que... Falta voz pra eles, assim. Não sei. Eu não... É, eu fico sempre com uma dúvida de quem que tá cantando, assim. Eu acho que são eles. Eu tenho a impressão de que são eles. Mas uma coisa que me incomoda é que... A gente sabe que eles não tão cantando na hora, assim. E isso às vezes me incomoda um pouco também. Eu gostaria de ver mais uma voz mais bruta e emocionada e do momento do que uma voz bonitinha de estúdio, assim. Que nem é uma coisa que acontece no filme inteiro, mas em algumas coisas, assim, acho que... É... Eu não esperava, mas de uns anos pra cá eu me descobri um fã de musical. De Hamilton. Meus amigos me zonam, porque eu gosto de um musical da Brothers chamado Hamilton. Mas eu assisti algumas coisas... Não conheço. Assim, eu não gosto de muitos musicais bem aclamados. Tipo, eu não gosto de Cantando na Chuva. Eu não gosto de... Algumas coisinhas, assim, que eu via. Mas eu gosto de umas coisas... Tipo, pequenas lojas de horrores. Umas coisas estranhas, assim. Não gosto de... Enfim. Mas eu fui ver esse filme esperando gostar muito mais dele do que eu acabei gostando. A minha relação é ao contrário. Eu achei que eu ia odiar o filme e eu gostei um pouco. Assim, eu não acho ele ruim. Eu acho que ele é bem legal. Mas quando eu vejo um musical que eu gosto muito, as canções me pegam de um jeito inesperado. Elas me fazem sentir alguma coisa. Além de você estar vendo um filme, a música funciona junto com a história pra te contar algo de uma maneira bonita que me emociona especialmente. Mas aí é que tá. Eu acho que esse filme é diferente justamente por causa disso. Porque ele ataca a ideia do gênero musical de forma conceitual. Ele não tá querendo fazer um bom filme musical. Até porque ele tem um miolo que é sem música, né? Sim. É muito grande. Ele ataca a ideia de espetáculo no meio do filme. Ele torna ambígua a ideia de espetáculo, que é muito importante pros personagens. Porque os personagens sonham que a vida deles deve ser um espetáculo. De certa forma, assim. E, então, as cenas serem funcionais como um musical entrariam em choque com talvez essa ambiguidade que o diretor tá querendo criar no filme, assim, sabe? Ele não é um musical convencional de forma nenhuma, apesar de parecer ser. Mas eu acho que tem uma coisa ali muito sutil que tá meio que tirando as coisas um pouquinho do lugar, assim, sabe? É, eu também acho, assim, né? Eu acho... Mas a impressão que eu tive, quando eu vi a primeira vez o filme no cinema, é de que as músicas eram muito ruins. E que isso me distanciou muito mais do filme. E aí, quando eu tava assistindo pela segunda vez, hoje, foi como... Quando você baixa um álbum, que todo mundo tá falando que é muito bom, e você ouve pela primeira vez e não rolou, mas você insiste um pouquinho, você vai se acostumando, a coisa vai ficando familiar pra mim. Eu meio que voltei pro trabalho cantarolando umas músicas dele. Mas tem, ó, tem um número musical que eu achei muito bom, que é o City of Stars. Que ele toca no piano em casa, junto com ela, assim. Sim. Pra mim, esse é o melhor... Eu gosto da decupagem da cena que eles cantam juntos, também, no piano, assim. Eu não gosto tanto desse, eu gosto... Essa eu acho que é uma das músicas que tá na minha cabeça, também. Não, essa música é a que eu tava cantarolando. Mas ela repete, também, né? Tem isso, assim. A inicial também repete, eu gosto menos, mas ela também fica na minha cabeça, assim. É, os números que eu gosto é o do Sapateado, logo depois que eles tão procurando o carro lá. Eu acho com mudança, é legal. E é bem encenado e tal. E é bem homenagem, né? Sim. Assim, alguma coisa de cinema clássico, tipo Fred Astaire, assim. Que eu não tenho tanta referência, mas que dá pra ver claramente, assim. E o final. O final, pra mim, se ele tivesse feito o filme inteiro, assim... Aquela viagem. Sim, ele seria muito louco, assim. Eu acho o final... Tu acha legal? Finalmente. Eu acho o final... Eu não sei esse final também. Eu não gosto tanto do final, mas eu vejo um pouco essa pegada conceitual, ao mesmo tempo. É, eu fico meio dividido com esse final também, assim. Ao mesmo tempo, eu não sei. Eu não gosto muito, exatamente. Mas eu acho que ele até flui, assim. Até... E até tem uma coisa bonita do jeito que ele entra, assim. Mas... Eu não sei. Na hora que eu tava assistindo, eu tava pensando que seria melhor se não tivesse acontecido, assim. É uma montagem maluca, né? É um puta empreendimento, assim, pro filme. Porque o filme tá já numa pegada mais pra se fechar e tem esse sonho com uma montagem de vários tipos de registro, mais cenários. É onde eu me dou conta que esse cara tem uma criatividade interessante, sabe? Então, isso é uma parada que eu tava pensando... Enquanto eu via, assim... Às vezes, parecia que o filme não tava fazendo nada, exatamente. É mais um gosto de montar cenas, muitas vezes me parecia, sabe? Não de tá montando o desenvolvimento da narrativa de um drama, mas de tá se perdendo tempo numa sequência, assim. A gente fez a comparação com o Café Society. Há pouco tempo eu tava ouvindo a nossa discussão sobre os melhores do ano, quando nós falamos do Ave César e do Café Society, que são filmes que tem essa coisa meio nostálgica do cinema, Hollywood anos, anos 50, estúdios e tal. Esse filme, eu valorizo ele comparando com esses outros dois também, porque eu sinto que tem um cineasta que tá muito mais interessado em revalorizar as coisas que tem de semelhança nesses outros filmes que eu falei. Que eu acho que ele consegue... A relação que ele tem com resgatar o passado é muito mais rica, né? É muito mais viva, tem muito mais tesão ali do... Sei lá, Woody Allen, aquela coisa meio do fotógrafo dirigir o filme, do filme ser levado. A Ave César de ser aquela coisa cínica, meio babaca e... E sei lá, nesse filme ele valoriza isso de um jeito muito mais sincero, mais autêntico, mais vivo, assim. Isso é uma coisa que me faz gostar mais do filme, assim, também. Eu queria trazer dois filmes pra mesa que não... Eu acho que vocês não devem ter pensado neles e que vocês vão achar que eu sou uma pessoa louca por causa disso. Ah, já faz tanto. O primeiro talvez não seja tão louco que é Birdman. Vocês chegaram a pensar em Birdman vendo esse filme? Um pouco. Sim, tem a Emma Stone. Tem a Emma Stone. Mas é um pouco como se Birdman fosse o filme de Nova York sobre pessoas que querem transitar numa vida artística e não sabem direito o que é realidade, o que é ficção. E esse filme é o filme de Los Angeles em que as pessoas transitam entre o sonho do estúdio e a realidade do café. E o segundo filme que eu queria trazer à baila é Cidade dos Sonhos, do David Lynch. Eu pensei nos dois, eventualmente. Ah, eu não sou louco. Você não é louco, é. Pra mim, a sequência final desse filme... Esse filme talvez seja um pouco um resgate de filmes que falam sobre Los Angeles. O último filme que ele resgata é o Cidade dos Sonhos, do David Lynch. Quando ela tá naquele carro com o marido dela no trânsito pra ir ver tal coisa e decide jantar. É o começo do Cidade dos Sonhos em que tem uma limusine no meio de uma estrada e a roupa é a mesma e o carro é o mesmo e a paleta de cor é a mesma. E aí eles vão pra um clube como o final do Cidade dos Sonhos, eles vão pro clube, que é o clube silêncio. Noai Banda. Noai Banda. E existe uma coisa de duplo, de tu te substituir a ti mesmo, de a narrativa subir em cima da narrativa, que é a mesma coisa, assim. Eu não sei, eu fiquei pirando muito na hora que aconteceu, assim, sabe? Isso é, não, o negócio do duplo... Tem um plano nessa sequência que eu gosto muito, que é um plano que se repete, que é quando dá aquele plano de dentro do carro, que o carro quer sair pro viaduto, assim, é um plano meio... Sai um pouco do registro do filme, assim, mas eu acho que é bom. Mas é muito louco porque o Cidade dos Sonhos faz um pouco o que esse filme faz, talvez de uma maneira mais como banda de jazz contemporânea. E o Cidade dos Sonhos é a banda de jazz tradicional, assim. Porque o Cidade dos Sonhos, entendeu? O Cidade dos Sonhos tá querendo pegar a ambiguidade do espetáculo, a ambiguidade do imaginário hollywoodiano, e vendo o que que há de meio grotesco, meio assustador. E entender e te deixar não seguro nunca, né? E sempre mudar o ritmo, sempre ter... E ter a coisa de que pode ter algo assustador nos sonhos de Hollywood. E esse filme... Esse filme é uma canção do John Legend. Sim, esse filme no final, todo mundo vira estrela, todo mundo dá certo. Mas fica um gostinho esquisito ali no final. Vocês não sentem isso? É uma coisa que eu acho que é o segundo longa desse cara, e o Whiplash já era isso, assim, também, né? Tem essa ambiguidade, assim, do garoto que quer muito tocar bateria naquela super banda da escola de música, e tem esse regente que é um maluco violento, abusador, sei lá, todas essas coisas. E que no final, as coisas acontecem, mas de uma coisa insana, né? E termina de um modo muito ambíguo esse filme, eu acho bizarro como termina, assim... Mas, assim, eu gosto muito mais de Whiplash do que desse filme. Sim, eu acho que Whiplash é um filme menor, mais conciso, mais direto, assim, né? E eles falam meio que da mesma coisa. São filmes diferentes. Mas eles têm uma mesma ideia por trás. Então, essa ideia de alguém que tá... Que tá perseguindo um sonho e que tem que passar por cima e, às vezes, abrir mão de si mesmo pra chegar a realizar esse sonho é a mesma, assim, né? No Whiplash, a gente também tem esse personagem que, muitas vezes, se mostra um covarde, porque... Mas o Splash é muito material, é muito o cara que tem que ter o rigor pra ficar batendo na bateria, e esse filme é meio nuvens, assim, meio sonho, assim. E uma última coisa que eu queria perguntar é... Vocês... O drama desses personagens... Chega em vocês? Vocês se importam com eles? Vocês sentem? Porque... Eu fiz essa mesma pergunta antes de um jeito meio diferente, assim, né? Dizendo do dilema deles e tal. Eu entendo que, ao mesmo tempo que não funciona direito, eu sou o público-alvo pra isso. Porque eu tô nos meus 30 anos tendo que decidir sobre a minha vida, não sendo mais um universitário e, assim... Não, é conceitualmente, esse filme tá falando comigo, assim. Mas ele não consegue falar comigo. No fim do dia, ele não tá... Eu sinto que não funciona direito, mas ainda assim eu consigo comprar, assim, sabe? É meio esquisito. Eu vejo aquela cena final lá em que eles estão juntos, ela é engravida, a vida deles funciona junto. Pra mim aquilo é muito falso, assim. Não funciona pra mim. Mas não funciona pra mim porque talvez nunca vai funcionar pra mim, mesmo fora do filme, assim. Então, não sei. Eu fico muito dividido em dizer se eu gosto desse filme ou não gosto. É muito difícil pra mim. Eu não... Vamos fazer a pergunta do Luciano que ele não faz seis meses de tempo. Vocês gostaram do filme? Mas vocês gostaram do filme? Então, é. É isso que eu tô falando. É assim, aproveita. Eu não queria... Antes de rever o filme, eu não queria ter que rever esse filme. Porque eu achei que não ia ser bom. E revendo o filme foi melhor. Mas ainda assim eu... Tem coisas no filme que... Tá longe do que eu queria. Tá... Tá, mas que coisas, assim. Tu falou da coisa das músicas não te tocarem, serem músicas, enfim. O que mais, assim? É... Do... Do que os personagens estão sentindo, assim. Tem poucas cenas em que eles me passam realmente a preocupação deles de uma forma interessante que toca, assim. Que é a discussão que eles têm sobre o sonho do Seb, jantar que ele volta. É muito rápido, né? É muito sintético, assim. É. E eu não acho bem filmado também e bem atuado. Essa cena é o fulcro da tensão entre eles, onde tudo se explicita. Que eles estão infelizes um com o outro. A cena do jantar? Do jantar. É o outono. É. E eu acho que esse filme... Eu até que gosto dessa cena, cara. Eu não acho bem filmado e eu não acho tão bem atuado, assim. Eu acho que a Emma Stone, pelo menos, ela acabou de passar essa cena, né? E eu não sei, ela me transmite algumas coisas com o rosto dela que... É. Me trazem coisas da realidade, assim. Eu acho que o filme tem uma coisa de periformática que me incomoda, da mesma maneira que o Birdman tem, de tentar ser meio inteligente de um jeito meio gritado. Isso me incomoda, isso tem nesse filme. Em vez de ele desenvolver organicamente a dramaturgia, ele lida de maneira mais sintética, assim. Aí eu entendo o que o Thiago tá falando quando ele diz isso. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei meio dividido, só que a gente partiu de pontos diferentes. Eu parti de sair odiando o filme e tu partiu de sair querendo gostar do filme. Exato. Eu achei engraçado que... Aí a expectativa é diferente, né? Eu achei engraçado que o Thiago se decepcionou com o filme, que pra mim não tinha como se decepcionar. E ainda mais dentro, cara. Falar lá nos primeiros 15 minutos, assim. Eu vou embora desse cinema e vou fazer o podcast de qualquer jeito. Não, e eu também. E eu também. E aí ele começa a fazer os números um pouco mais sério ou falar do drama, mas o drama não chega em mim tão bem. E aí, quando o musical vira um espetáculo, o filme tá acabando. Mas pra mim isso não funciona. Eu não quero isso. Eu não quero isso. É, eu não sei. Eu gostei desde a primeira sequência por ser essa superprodução com vários dançarinos, uma rodovia fechada, muitos carros, skate pulando em cima de carro. Sei lá, é bizarro esse encontro. Eu tenho prazer cinematográfico, assim. O André vai gostar de musicais. Eu acho bizarro. Não, eu gosto do virtuosismo, assim, de uma coisa bem montada. Tu já viu os filmes do Jacques Demi? Sim, isso que eu queria chegar. Mas a questão pra mim não é da coisa ser o espetáculo. É de ser, ao mesmo tempo, se encaminhar pro espetáculo, mas não chegar a se concretizar como, assim. De eu perceber a coisa sendo feita, o trabalho ali. E isso eu acho que é uma parada que não é exatamente por falta de dinheiro que esse filme não foi um espetáculo, assim. É conceitual. Ele tá colocando isso. Só que tem uma beleza nisso, não é só conceitual. Tem a beleza do trabalho dos atores também estando meio ruins, às vezes. Eu não sei, assim. Acho... Achei interessante o filme, achei massa. Não, tu ia falar... Eu achei que vocês iam odiar o filme, assim. Achei que eu ia ser o cara que ia denigrar o filme contra vocês. Mas eu acabei de sair do filme. Sim, eu ainda tô meio... É, eu devo admitir que a Clarice falou que tu tinha passado por isso parecido comigo, que do começo tu tinha ficado desesperado e depois tu gostou um pouco mais. Então eu sabia que não ia ser assim. Mas eu achei que o André não ia gostar tanto, por exemplo. Eu achei que o André não ia gostar também. Eu achei que o Thiago ia gostar mais. Eu não diria que eu gostei tanto, assim. Mas eu tô... O filme tem umas coisas que eu tenho que fazer, assim. Cara, o filme é bonitinho, mas ordinário, assim. É isso, assim. Mas respondendo... Não é isso também. Respondendo a pergunta, eu gostei mais do filme, assim, do que não gostei. Sim. Tem essas coisas, mas eu achei massa ver, assim. Foi surpreendente. Porque falando em títulos ruins de filme, né? Eu falei tanto, mas só uma. La La Land é pior do que mais só uma como título de filme. Então eu não queria ver esse filme de jeito nenhum e o cartaz era ruim e vendo eu gostei. Eu pergunto pra vocês qual filme é melhor, Birdman ou La La Land? La La Land. La La Land. Ok. Era isso que eu queria saber. Sim. Mas o que você ia falar aqui do... É La La Land também. Não, é... Sei lá. Você falou do Jack Demi e eu gosto muito dos Guarda-chuvas do amor. Eu fiquei gostei desse filme. Pensando... Se eles cantassem o tempo todo, talvez fosse melhor esse filme. Porque, não sei. Tem uma coisa do musical que eu gosto é do extremo artificialismo dele. Sim. De quão estranho ele é. E os números que são extremamente estranhos desse filme, tirando o primeiro... Porque, assim, eu vejo que é impressionante, legal, mas ele não me toca de jeito nenhum porque nada aconteceu até então e ele tá falando de uma coisa meio alheia, assim, que é morar em Los Angeles e estar num engarrafamento e sonhar. Os números, o sapateado e o número final, é tipo, que são mais insanos pra mim, mais fodas da realidade, tipo, são bons, assim, são o que me encantam mais. Mas eu acho que o filme tá sempre tentando criar um gosto agridoce, bizarro, entendeu? De a realidade é murcha e aí tem o sonho misturado e como a gente lida com isso, assim. É um musical tentando achar o carro, assim. Eu acho curioso... É, mas ele não consegue me transpôr isso tanto quanto o que ele... Pra mim, o que ele tá querendo me vender é o drama desses personagens e o drama desses personagens eu acho que nunca... Mas o drama desses personagens ou é aceitar o sonho ou viver a miséria da realidade. É justamente o que o musical torna ambíguo, assim. É, mas não sei, não consigo casar essas coisas, assim. Não, beleza. Fica meio estranho comigo, é. Sim. Mas eu fico feliz que vocês gostaram de musical. E a dança das galáxias? Não gostei também. Achei... Achei meio dispensável, meio... Sabe o que eu achei bizarro? De... Essa sequência a partir deles indo assistir Juventus de Transviada. E daí, durante esse filme, tu tem alguns planos do Juventus de Transviada e é aquela imagem, sei lá, não é Technicolor, mas... Sei lá. Não sei. É uma película que tem matéria, assim. Que esse filme não tem isso, também causa um estranhamento de ser um musical... Nítido. Tá se desvanecendo, assim, mas... E daí eles vão pro lugar, pro observatório do Juventus de Transviada e é um encontro da realidade com a fantasia daquele filme e daí vira uma fantasia mais bizarra ainda, que é eles dançando no espaço, assim. Quer dizer, é bizarro, assim. Eu acho que tem muito a ver com Los Angeles e talvez a gente não conheça Los Angeles e o imaginário de Los Angeles o suficiente, mas tem um tráfico nesse filme por debaixo da história que é isso, assim. Aparece o Juventus de Transviada, aparece a Cidade dos Sonhos, aparecem os outros filmes que me estão falando. Vocês viram o vértigo? Aquela cortina verde da luz de fora, ela com o vestido roxo... Em qual cena? Na sequência da... Do jantar? Da City of Stars? É, quando eles estão cantando. City of Stars, não. Não perceberam. Ela tá com o vestido roxo, é iluminação verde. Mas eu acho muito bonita a cena em que ela chega atrasada pra ver o Juventude Transviada, ela vai na frente da tela e fica olhando pra ele. Ela tá com o vestido verde. E ele tá com... Putz, eu achei foda aquilo, cara. Eu gosto que o filme tem essas coisas, assim, sabe? Ele é arriscado também, né? Ele... E só pra acho que terminar, eu gosto muito daquela festa com a banda dos anos 80. Ah, eu acho legal a cena. Essa é a tua cara, Thiago. É, tipo... Eu acho muito engraçado... É quando o filme começa... Ok, eu consigo gostar um pouco desse filme. Eu acho muito engraçado... Porque até então toda... Tava meio sem graça. Quando ela descobre que é ele na banda e aí ela perde a música, Eu só gosto dela dançando ali naquele momento. Pra mim é isso. Mas ela dança de um jeito muito bom e ao mesmo tempo eles tão interagindo de um jeito meio antagônico até ali. E essa cena coloca essa ambiguidade deles estarem meio que se odiando e se amando. É massa esse jogo deles, né? Da atração e do desprezo ao mesmo tempo. E essa cena coloca isso de um jeito melhor até do que eu... Eu gosto também da cena do sapateado, mas eu acho que nesse momento está até melhor colocado essa ambiguidade dos sentimentos deles. E tem essa coisa que a gente não falou um pouco... A gente falou meio por cima, mas da capa... Do quão os atores são interessantes ou bons ou não, né? E eu sempre conto muita gente falando que a Emma Watson... Emma Stone. Emma Stone tem uma boa dramaticidade, sei lá. Ela mostra a serviço em alguns momentos. Mas, sei lá, o Ryan Gosling tem uns momentos cômicos que são bons. Ele tem uma boa cara pra comédia. Acho que ele funciona bem nos momentos cômicos também. Ao mesmo tempo, ele dançando é uma tristeza, assim, né? Ele não tá lá, assim, o Ryan. Eles estão dançando juntos no espaço e ele não tá olhando pra ela, assim. É, nos momentos dramáticos ele decai mais, mas... Não, mas no cômico é massa. No cômico, ele é bom. Eu acho que ela mandou muito bem nesse filme, assim, mesmo. Eu nunca, assim... Eu já vi outros filmes com ela, mas nesse eu acho que talvez seja o melhor filme que eu vi ela como... O filme dá espaço pra ela se expressar também com o rosto dela e coisas assim. O filme precisa dela, eu acho. É, eu acho que ela manda muito bem nesse filme. Mas, ao mesmo tempo, o Ryan Gosling, até uns 30 minutos, eu odeio ele, assim. Eu acho ele muito babaca com aquele papo, aquele discurso... Jazz. Nostálgico e tal, e depois eu acho que ele consegue superar isso também. Eu acho que o filme fazer eu superar esse desprezo que eu tenho por ele no começo, eu acho que é uma qualidade também, assim. Sim. Eu concordo. Eu queria também ressaltar a coisa de que esse cara que fez o filme, o Damien Chazelle... Chazelle, Chazelle... Bom, enfim, o Whiplash é sobre um baterista, ele tentou ser um baterista também, estudou música e tal, os filmes, os dois filmes, né? Tem bastante uma coisa de uma montagem, às vezes, que se estrutura pelo ritmo, pela batida da música, assim, também. Eu acho que os dois filmes têm um ritmo bom, assim. Eu não sei isso, é um valor também que eu... Tô tentando perceber se eu não tô enganado, assim, ou se vocês viram isso também, mas... Pra mim, o filme segue bem, assim... Acho bem ritmado também. O Whiplash melhor, que tem essa concisão mesmo, eu vou num fôlego só, nesse eu disperso mais. Eu noto essa coisa do virtuosismo, tem a ver também com saber escolher os planos pra eles serem montados ritmadamente bem, assim. Sim. Eu sinto isso também. Assim, eu tô muito surpreso com vocês. Exatamente. Gente, eu não sei se eu fico feliz, mas acho que eu fico feliz... Não, eu fico feliz. De ter gostado de um filme que é o filme que as pessoas estão falando, assim, né? É o filme em que a minha chefe, que não gosta de cinema, fala que tem que ver o filme, assim, sabe? Eu fico feliz que vocês gostaram, mesmo de eu não ter gostado tanto assim, eu... Sei lá, eu acho que tem bondade, então, no coração de vocês. Por incrível que pareça, não é coração de pedra total. E próximo programa, a gente não sabe muito o que fazer, tá? A gente discute um pouco sobre Manchester e Uberamar, que parece interessante, a gente tá nessa fase indicados ao Oscar de coisas a estrear, tem um filme do... de várias pessoas. Do coreano lá. Blá, 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 blá. Enfim. Ninguém segue a gente no Twitter, então vai lá, se você tá interessado. Facebook, a gente sempre divulga as palavras, as pessoas às vezes conversam. Tem, a gente tem um Twitter. A gente tem tudo, cara. Tem um videozinho no YouTube, YouTube barra conversação podcast de cinema. Culpa de quem, né? Culpa minha. Nos vemos num próximo episódio. Obrigado por ouvir. E esse foi mais um episódio do A Conversação. Abre aí, velho. O Thiago foi estuprado mentalmente porque a gente gostou do filme. É, um pouco, é. Vocês têm uma relação com jazz? Eu gosto de jazz. Mas, tipo, ou quando toca Charlie Parker, eu sei que tá tocando Charlie Parker. Charlie Parker, sim, porque Charlie Parker é muito característico, né? Uhum, esse tipo de coisa. Mas, ele gosta mesmo. Eu baixei um álbum do Count Basie. Sim. Sim, essas coisas. Eu gosto só daquele jazz mais... Mais melancólico. Cool jazz? Não sei, tipo, aquele disco Kind of Blue do Miles and Days. Sim, o Kind of Blue é o precursor do cool jazz. É, tipo, a... Sim. É, eu prefiro mais também um cool jazz, assim. Não gosto muito daqueles bebop e alucinado, assim, sabe? Muito... Tipo, o John Coltrane, assim, não gosto muito. Mas John Coltrane não é tão bebop, assim. Não, é, mas é mais frenético, né? É que depende muito do... Da época do John Coltrane, também. Pode ser. Não, eu gosto bastante de Chet Baker, por exemplo. Que é uma coisa, assim, que tem poucas notas, assim, né? Era, tipo... Mas o John Coltrane, eu não diria que é, tipo, bebop alucinado, assim. Talvez que eu tenha pegado alguma parte dele que parecesse mais isso, assim. Sim, é bem possível, é. Eu comecei a gostar de jazz com uma série que passou no GNT, que era do Ken Burns. Vocês lembram disso? Não. Tinha uma série sobre jazz e tinha uma série sobre blues. E era a história do começo ao fim do jazz. Era, tipo, uns 10 episódios de um documentário de TV, que era uma coisa... E, sei lá, eu conhecia bem pouca coisa e daí eu fui vendo esse documentário e fui meio que pirando, assim. Cresci ouvindo jazz, assim, né? Por causa do meu pai, que ele gosta e tal. Tenho vários discos em casa, assim, mas eu não... Não sei, ela até fala no filme, né? De ser música também. De velho. Tá tocando e gostoso, assim, de estar no fundo, mas... Mas é que tá. E, ao mesmo tempo, tem bebop, que não é uma coisa gostosa, necessariamente. Sim. Mas eu gosto daquela coisa que eu acho que eu consigo ver um interesse maior pela melodia do que por tudo aquilo que o Ryan Gosling fala, das... De, ah, cada um tá na sua pira e tal, que é uma coisa que é bem importante pro jazz mesmo. E eu acho que é mais o quanto... Daí talvez seja mais o clima que cria, assim, porque... Acho que quando a coisa se acelera demais, ali não... Ela perde um pouco a capacidade de criar um clima, assim, e... Falta de sensibilidade pra coisa, né? Que se eu ouvisse mais e fosse me interessando mais, talvez eu tivesse uma sensibilidade pra perceber as coisas nesse frenesi correria. Não, mas eu gosto de ir mais melancólico também, eu gosto de menos nota do que mais nota, geralmente. Pô, eu tô tomando todo o vinho estragado, galera. Se eu morrer, vocês já sabem o que que aconteceu. Se eu morrer, vocês já sabem o que aconteceu. A CIDADE NO BRASIL